Eu, em algumas vezes, já me senti insegura depois que eu virei mãe, trabalhando numa empresa, e me senti que deixei de ser competitiva depois disso. Mas o que acontece com a pessoa? O que acontece com a gente que a gente sente que deixa de ser competitiva depois que a gente vira mãe? Como é que a gente volta a competir com uma pessoa que não é mãe, com um homem que talvez não tenha filho, ou com uma outra mulher mesmo que ainda não tem mãe? Então, eu queria falar um pouquinho disso com você hoje, como é que eu faço para me sentir um pouco mais segura? É uma questão importante, a gente pode voltar, sim, a ser competitiva, e depois da maternidade a gente sente que tem falta de tempo, a gente sente cansaço, mas a gente consegue, sim, ser até mais competitiva do que a gente era antes. Eu já me sabotei algumas vezes, depois que eu virei mãe, depois da maternidade, e consegui converter isso através de uma técnica, que são três passos simples, teoricamente simples, não precisa ser colocado em prática, para você não se sabotar e voltar a ser uma pessoa competitiva, uma pessoa valorizada pela empresa que você trabalha. Bom, se eu puder definir para você, em uma palavra, o que é você se sentir mais segura para conseguir dar conta da carreira, junto com a maternidade, eu diria que é libertador. Agora, hoje eu tenho mais claro na minha cabeça o que eu preciso fazer para ter mais realização profissional com o pessoal, mas eu levei uns tropeços aí no mesmo caminho, na minha trajetória, que me fizeram aprender um pouquinho na dor, e aí eu quero contar um pouco do que eu aprendi, se você puder não passar por essa dor, ou se você estiver passando, como é que você sai dela, tá? Eu sempre quero trabalhar muito, e mesmo assim, achar que não ia dar conta. Esse estresse, essa sensação de ficar pesado demais, impactava também na minha vida pessoal, além da profissional, porque na minha carreira, impactava na minha motivação, que eu me sentia muito sobrecarregada, eu comecei a duvidar se eu ia dar conta, comecei a perder autoconfiança, aí a sensação era de peso. E aí o que eu aprendi nessa trajetória? Em alguns momentos no passado, antes de ter filho, eu fui promovida algumas vezes, eu sabia que eu tinha competência para isso, eu me esforçava muito para isso, e eu sabia qual era a sensação de ser reconhecida, de ver os resultados do meu esforço. Tecnicamente, eu estava preparada para continuar a minha carreira, mas aí depois que veio o filho, eu senti que eu dei uma estagnada, eu dei uma parada, eu não crescia mais, por mais que eu fizesse, por mais esforço que eu colocasse, que parecia até que era injusto, porque quem não tinha filho tinha mais oportunidades do que eu, e aí eu comecei a estagnar. E o pior é que eu tentava, na cara e na coragem, me destacar numa reunião importante, tocar projetos diferentes, mas aí parecia que não dava, eu ficava muito angustiada pelo fato de ter hora para sair e pegar meu filho na escola. Então, só que qual é o ponto aqui? Na cara e na coragem, você muda muito a sua forma de pensar, você tem que mudar a sua estratégia depois que você vira mãe, para você conseguir ter competitividade de novo. Na cara e na coragem, só não pode não dar certo, que foi o que eu fiz, né? Então, eu comecei a ficar insegura e traver. Eu queria continuar crescendo a minha carreira, que era até hoje, mas bateu o estresse naquele momento e eu acabei procrastinando muito essa mudança, eu demorei para entender o que eu tinha que fazer para conseguir mudar. Seja lá qual for a mudança que você quer fazer, você quer mudar de carreira, você quer voltar a crescer, você quer ser promovida, você quer fazer outra coisa na vida, não pode procrastinar. E foi o que eu fiz. Eu procrastinei demais porque não estava batendo a solução. Tchau, tchau. Tchau, tchau.